Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Val, aqui do canal Val Crochê e Vlogs. Eu moro na cidade de Cachoeiras de Macacu, do estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje, gente, eu venho trazendo aqui para vocês mais um projeto. Não é diferente do que eu venho trazendo aqui para vocês. Só que eu escolhi, né, o Pequeno Príncipe, para estar apresentando o projeto aqui da minha cidade. O projeto, o qual consiste em apoiar a cultura aqui do município, aos trabalhadores da cultura, aos artesãos, enfim. É um edital de apoio à cultura da Fundação Macacu, aqui do nosso município. E a peça que eu escolhi, gente, foi esse bonequinho aqui, o Pequeno Príncipe. Ao longo do vídeo, eu vou estar explicando para vocês o passo a passo desse lindo bonequinho. No caso, esse aqui, que é o da videoaula. Esse aqui, eu tenho uma videoaula aí também, numa outra versão. Mas, hoje, eu vou estar apresentando para vocês a videoaula desse lindo bonequinho. Aproveita para deixar aquele super like, compartilhar com os amigos. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa videoaula. Bom, gente, para iniciar o nosso trabalho, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vou estar utilizando fio 100% algodão, nas cores amarelo, bem clarinho, 13,17. Esse cinza aqui, ó, na cor 87,97. Esse tom aqui, que será o tom de pele, 75,63, é chantilly. Vou estar utilizando esse fio Anne aqui, ó. A cor dele é o 20. Esse é aquele tom, né, natural, o cru. O tex é 295. Esses outros aqui, o tex deles é 492. Aqui, eu vou usar, esse aqui, eu vou estar utilizando duas perninhas para se aproximar ao tex do amigurumi, do fio amigurumi. Vou estar usando esta fibra aqui, ó, siliconada, para a gente estar enchendo o nosso bonequinho. Vou estar utilizando olhinhos com trava de segurança, ó. Olhinhos com trava de segurança. Uma agulha número 2. A tesourinha, pra gente estar cortando o fio. E o nosso marcador aí, de carreiras, né, pra gente não se perder. Você pode estar utilizando um pedacinho de fio, também, para estar marcando as suas carreiras, tá bom? Agora, bora lá começar a nossa aula. Bom, para estar iniciando a nossa aula, é preciso que comece pelos braços. Pra que a gente não fique arrematando o fio, né? Então, eu vou fazer dois bracinhos desse, e vou estar separando. Eu já fiz um, agora eu vou estar fazendo outro junto com vocês. Para iniciar o nosso bracinho, nós vamos fazer o anelzinho mágico. E dentro do anel mágico, eu vou colocar seis pontos baixos. Já fiz a minha laçadinha, e vou estar fazendo um ponto, dois pontos, três pontos, quatro, cinco, e seis. Vou estar puxando o nosso fio, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro que eu comecei. Ficando assim. Vou fazer aqui dentro, onde eu fechei um ponto baixo, no próximo, dois pontos baixos juntos. Eu quero que essa próxima carreira fique com nove pontos baixos. Então, eu vou fazer intercalado, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até que eu fique com nove pontos baixos. Feito meus nove pontos baixos, eu coloquei meu marcador aqui para que eu não me perca. E vou contornar, agora, nove pontos baixos. Nove pontos baixos aqui, até chegar aqui. Completei aqui a carreira, eu vou fazer mais uma carreira, eu tô na terceira carreira, eu vou fazer a quarta carreira, e vou trocar de fio. Fio na cor cru. Vou finalizar aqui, e vou emendar o meu outro fio. Prontinho, ó, já fiz aqui minhas quatro carreirinhas na cor de pele. E agora, eu vou estar aqui, ó, voltando aqui, e vou estar puxando como se eu fosse fazer um ponto baixo. Vou pegar o meu fio, ó, que tem as duas perninhas, e vou puxar aqui, ó. E vou fechar esse ponto baixo. Vou voltar aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Meu primeiro ponto baixo. E vou dar continuidade, fazendo pontos baixos, por toda essa carreira. Nove com total de nove pontos baixos. Já escondendo esses fios aqui, ó, a gente vai tomando cuidado, e já vai escondendo esse fio. E vou seguir fazendo nove pontos baixos. E vou fazer aqui um total de dez carreiras de ponto baixo nesse tom de cru. Contando com essas quatro que a gente já fez, eu vou ficar com quatorze carreiras. Eu vou finalizar aqui as minhas carreiras, e eu já volto. Prontinho, finalizado aqui já o nosso bracinho. Temos dois bracinhos agora, vamos separar esses bracinhos. E vamos dar início ao nosso pezinho aqui. Com o fio cinza, eu vou estar fazendo cinco correntinhas. Vou fazer a minha laçadinha aqui, inicial, que conto já como uma correntinha. E vou fazer mais uma, duas, três, quatro. Contando com a primeira, tenho cinco correntinhas. Vou voltar aqui, ó, na minha segunda correntinha, né, porque a primeira é a da agulha. Na segunda correntinha, e vou pegar aqui, ó, nessa alcinha de baixo. A correntinha, ela tem duas alcinhas, não vou pegar na de cima, vou pegar na de baixo. E vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Pera aí que soltou, três pontos baixos. Fiquei aqui com três, né? Vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. Cheguei na minha última correntinha, onde vou fazer aqui mais três pontos baixos para dar a voltinha aqui também. Um ponto baixo, tudo no mesmo lugar. Dois pontos baixos e três pontos baixos. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E na outra correntinha, um ponto baixo. Eu fiquei aqui com dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos baixos. Cheguei aqui, ó, onde eu tenho o meu primeiro de dois pontos baixos, onde eu comecei. Vou fazer um ponto baixo. E no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto baixo. Fiquei com dois, né? Vou pegar o meu marcador, vou vir aqui no meu primeiro, daqui dos dois, e vou marcar. Porque é aqui que eu inicio a minha volta. No próximo, dois pontos baixos juntos também. No próximo, dois pontos baixos juntos também. Nessa lateral aqui, onde eu tinha três, agora eu vou ficar com seis. Seis pontos baixos. Um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Fico com dois aqui. Cheguei novamente na minha lateral, onde eu tinha três, eu vou colocar seis. Aqui eu coloco dois pontos baixos juntos. No próximo, dois pontos baixos juntos. E no próximo, dois pontos baixos juntos. Me restaram, ó, um, dois. Eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Veja que eu cheguei já aqui, ó, no meu marcador. Essa carreira, eu fiquei com dezesseis pontos baixos. Vou tirar meu marcador e vou iniciar minha carreira novamente. Vou botar um ponto baixo aqui onde tava o marcador. E vou marcar novamente, pra eu não me perder. Aqui, onde tem dois pontos baixos, eu vou colocar dois pontos baixos juntos. Agora, gente, essa carreira não importa, né? Se vai ser na lateral ou aqui do lado. Eu vou continuar fazendo um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até eu chegar aqui no meu marcador. Eu quero ficar com vinte e quatro pontos baixos aqui. Eu já fiz dois juntos, agora eu vou fazer um sozinho. No próximo, um aumento, né? Ó, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Aqui, nessa base aqui, ó, eu vou colocar um ponto baixo e no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. Pronto, cheguei aqui onde eu tenho o aumento de novo, ó. Aí, eu vou colocar aumento em cima de aumento. Vai dar certinho. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Tô fazendo juntinho com vocês, porque é um pouco chatinha essa parte de fazer o pé. E é difícil a gente, às vezes, acertar. Mas, fazendo desse jeito, a gente consegue. Ó, um ponto baixo. Aí, no próximo, um aumento. Cheguei novamente onde tem o meu marcador. Olha, vamos contar quantos pontinhos tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro pontos baixos. Certinho. Agora, eu vou trabalhar nessa próxima carreira somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Sem nenhum aumento. Vinte e quatro pontos baixos até chegar aqui. Eu tô na quarta carreira agora. Quarta carreira, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo em cima de ponto baixo. Na quinta e na sexta, eu vou trabalhar aqui três carreiras somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Vinte e quatro pontos. Prontinho, já finalizei aqui, ó, as minhas seis carreiras, contando com a primeirinha aqui de baixo. Vou para a sétima carreira. E na sétima carreira, aqui, né, lembram que aqui é o início, né, de toda a carreira. Vamos agora fazer diminuições aqui na frente. Vamos colocar como frente, né, essa parte daqui, a frente do nosso sapatinho. Vamos fazer aqui cinco diminuições juntas. Vou fazer a primeira. Primeira, ó, primeira diminuição. Novamente, pego a alcinha do ponto baixo, a outra alcinha e fecho juntos. Segunda diminuição. Vamos para a terceira diminuição. Bem apertadinho o ponto para que não fique buraquinho aqui na frente. Novamente. Quatro diminuições agora. E a nossa quinta diminuição. Tudo bem apertadinho. Pronto. Fiz as minhas diminuições, vou continuar agora com ponto baixo até eu chegar aqui onde está o meu marcador. Prontinho, fiz as minhas diminuições. E eu fiquei com um total de dezenove pontos baixos aqui, contando, né, toda essa carreira aqui, tenho dezenove pontos baixos. Vou continuar com diminuições ainda. Só que agora vou fazer três diminuições juntas. Vou aqui, ó, e pego a alcinha do ponto e fecho. Vou no próximo, apertando bem para que não fique folga e não faça buraco aqui no pezinho na frente. Bem devagarzinho, ó. Não precisa ter pressa nesse momento. Mais uma diminuição, né? E a última diminuição. E a gente gira assim o trabalho, ó. Ó, pega aqui essa alcinha. Pega essa alcinha e a próxima alcinha. Pera aí que tá um pouco dificultoso, mas a gente consegue. É porque tá bem apertadinho os meus pontos. Ó. Pronto. E agora eu vou fechar a minha última diminuição aqui. E vou continuar fazendo pontos baixos por toda a minha carreira. Apertando bem o ponto, ó. Pra não ficar folgado. E essa carreira eu vou ficar com dezesseis pontos baixos. No final dessa carreira, ao chegar aqui no marcador, eu vou estar com dezesseis pontos baixos. Vou finalizar aqui e a gente se encontra aqui no marcador. Prontinho, gente. Já cheguei aqui, ó, no finalzinho. E essa carreira também é a carreira de número nove. Ela também será de diminuição. Será a última carreira de diminuição agora. Vou já no próximo aqui, vou pegar a argolinha de fora. E a outra argolinha. E já vou fazer uma diminuição. Aqui vou fazer... Aqui eu vou fazer apenas duas diminuições só. Já fiz uma. Vou fazer a outra. Conforme a gente vai fazendo as diminuições, vai ficando bem apertadinho. Aí vai ficando mais difícil, né, pra gente inserir a agulha. Mas a gente consegue, ó. Vagazinho, ó. A gente bota uma forcinha aí, ó. Sem machucar a nossa mão. A gente muda a posição da agulha. E coloca, ó, tá vendo? E aperta. Amigurumi, a gente tem... Quanto mais a gente apertar, mais ele fica bem trabalhado. Pronto. Fiz as duas diminuições agora. Eu vou continuar com pontos baixos até chegar aqui. Porque eu vou ficar com quatorze pontos baixos. Cheguei aqui, ó. Vou fazer o próximo ponto aqui onde está o marcador. E eu vou finalizar essa carreira, né, aqui, ó. Eu vou continuar e vou finalizar aqui, tá? Para que a nossa costura fique aqui, não fique na frente, né? Então, eu só vou tirar o marcador e vou trabalhar agora até o meio aqui, ó. Do nosso sapatinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele tá ficando, ó. Na frente ficou bem fechadinho. Quando a gente colocar o enchimento, ele vai modelar, vai ficar bacana. Olha o outro aqui, ó. Agora eu vou trabalhar até aqui com pontos baixos, né? Somente pontos baixos até aqui. E aqui a gente vai fazer a troca do fio para continuar fazendo a perninha. Prontinho, olha. Já cheguei aqui, ó. Atrás do nosso pezinho. Vou agora fazer aqui, ó. Como se eu fosse fazer um ponto baixo. Vou pegar já o meu fio na cor que eu quero. E vou continuar fazendo pontos baixos aqui. Quatorze pontos baixos. Só que agora eu vou trocar o fio, né? Vou fazer com esse tom de cru. Já vou cortar o meu fio aqui cinza. E vou fazer o contorno aqui todinho. Já dando continuidade a nossa perninha aqui do nosso bonequinho. E aí a gente vai girando. A gente já pode cortar esses fios aqui, ó. Só que eles não nos atrapalham, ó. Corta bem rente. E aí a gente continua fazendo pontos baixos. Vai dar um total de quatorze pontos baixos aqui, gente. Lembrando que eu estou trabalhando com fio duplo pra ficar bem próximo, né? Ao tex do amigurumi. Passa um pouquinho, né? O tex, mas chega bem próximo. Essa parte, gente, ela é mais delicada porque tem que trabalhar bem apertadinho. Então, vou girando, vou girando e vou fazendo bem devagarzinho, né? Pra não errar. Não fazer ponto a mais, não fazer ponto a menos. Eu vou dar continuidade aqui e eu vou subir com essa cor natural por doze vezes, tá? Eu já fiz uma, vou fazer mais onze. Eu vou terminar aqui e aí eu coloco o enchimento, tá? Já vou colocar o enchimento aqui pra depois não ficar difícil. Já coloco o enchimento aqui no pezinho, já modelo. E vou botando o enchimento aos poucos conforme eu vou subindo a perninha. Vou fazer as minhas carreiras. Quando tiver já desse jeitinho aqui, ó. Nesse tamanho, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Já fiz aqui a minha perninha, ó. Aqui a outra. Estão prontinhas. Agora, eu vou caminhar com pontos baixos até aqui, ó. E vou unir as duas perninhas, ó. Vou fazer aqui mais uns dois ou três pontos baixos até eu chegar aqui na lateral, ó. Chegando aqui, eu vou fazer mais um. Ficando assim, ó. Quando você dobrar, né? Ele fica bem aqui nessa lateral. Vou pegar outra perninha aqui, ó. Nessa mesma direção, ó. Vou dobrar ela aqui, ó. Dobrar aqui ao meio, ó. Elas vão ficar assim pra frente. Eu vou fazer aqui três correntinhas pra separar as perninhas. Ó, três correntinhas. Vou vir aqui, eu vou dobrar aqui também, ó. Ao meio. E vou estar inserindo aqui, ó. Novamente, que eu vou passar esse fio pra frente. E vou virar aqui, ó. E vou unir com ponto baixo. Prontinho, estão unidas, ó. Vejo que elas estão unidas. Vou trabalhar aqui, ó. Já fiz um ponto. Eu vou trabalhar... Quatorze pontos baixos aqui. Eu vou fazer os meus quatorze pontos baixos. E quando chegar aqui, onde eu uni as correntinhas, eu volto com vocês. Cheguei aqui, onde eu coloquei, ó. Aquelas três correntinhas. E aqui, eu tô no meu décimo quarto ponto. Vou agora aqui, ó. Onde tem as três correntinhas. E vou fazer três pontos baixos. Eu vou aqui no primeiro. Vou fazer... Um ponto baixo. Pegando somente a alcinha da correntinha. Somente uma alcinha. Porque o ponto, a correntinha, a gente sabe que tem duas alcinhas, né? Prontinho. Chegando aqui, ó. No finalzinho, eu fiz quatorze pontos baixos aqui. Contando já com esse aqui que eu iniciei, né? Que é as correntinhas. Agora, eu vou aqui no meio, onde eu coloquei essas três correntinhas. E vou fazer três pontos baixos. Um. Em cada correntinha aqui, ó. Eu pego uma alcinha e faço o meu ponto. E deixo a outra alcinha pra fazer do outro lado. Ó, já fiz três pontos. Eu tinha quatorze, fiquei com quinze, dezesseis, dezessete pontos baixos aqui até agora. Vou agora continuar aqui. Aqui eu tenho quatorze pontos baixos. Eu vou fazer aqui quatorze pontos baixos agora também, ó. Vou vir aqui, ó. No primeirinho, ó. Onde eu iniciei. Vou fazer um. E vou continuar. Quando eu fizer quatorze pontos baixos, eu volto aqui com vocês. Prontinho. Fiz meus quatorze pontos baixos aqui. Agora, eu vou aqui, ó. Onde tem essas três correntinhas e vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. E finalizo essa carreira. Essa carreira aqui, ela vai ficar com trinta e quatro pontos baixos. Toda essa carreira aqui. Por quê? Quatorze pontos baixos aqui, quatorze pontos baixos aqui e seis aqui. Três em cada lado. Então, dá trinta e quatro pontos baixos. Vou contornar aqui. Agora, eu vou usar o meu marcador, né? Vou colocar meu marcador aqui. E vou fazer essa volta aqui de quatorze, de trinta e trinta e quatro. Vou fazer essa volta agora de trinta e quatro pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho. Finalizei essa carreira. Dei um total aqui de trinta e quatro pontos. Só que aqui, gente, eu quero que fique com trinta e seis pontos baixos. Eu vou caminhar com pontos baixos até a lateral aqui. Quando chegar na lateral, eu vou fazer um aumento, né? Então, eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos. E vou seguindo aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó, sete. E aqui no oitavo, eu vou fazer um aumentozinho, ó. Vou fazer dois juntos. Vou fazer oito e nove no mesmo lugar, ó. E vou seguindo ponto baixo até chegar aqui nessa outra lateral. Aqui nessa outra lateral, eu vou colocar dois juntos também, tá? Então, vai ter dois juntos aqui e dois juntos aqui. E aí, vai ficar com um total de trinta e seis pontos baixos. Prontinho. Finalizei aqui mais uma carreira. Vou fazer agora duas carreirinhas iguais a essa. Antes da gente começar as diminuições. Então, eu vou fazer duas carreirinhas aqui de trinta e seis pontos baixos. E aí, eu volto com vocês pra gente começar a fazer as nossas diminuições, tá? Então, vamos prosseguir somente com pontos baixos. Veja como que já tá ficando aqui, ó. Já unimos as perninhas, ó. Ficou perfeito, ó. Aqui atrás, aqui embaixo não tem nenhum buraquinho. Tá bem fechadinho. Então, a gente vai continuar aqui. Prontinho. Finalizei mais uma carreira. A próxima carreira agora, eu vou começar as minhas diminuições. Vou fazer agora cinco pontos baixos e uma diminuição. Após terminar essa sequência de diminuição, eu vou fazer duas carreirinhas de ponto baixo em cima de ponto baixo. Vai ter trinta pontos baixos. Eu tinha trinta e seis, agora eu vou ficar com trinta. Então, eu vou fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. E depois, mais duas carreirinhas de ponto baixo em cima de ponto baixo. Terminei a minha carreira de cinco pontos baixos e uma diminuição. Essa próxima carreira, eu vou fazer somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Trinta pontos. E na segunda, eu vou colocar esse fio aqui, ó. Vou fazer a outra carreirinha com esse fio aqui. É... Ponto baixo em cima de ponto baixo. Antes de eu começar a fazer quatro pontos baixos e uma diminuição, eu faço... Eu faço com essa carreira com esse fio aqui, tá? Eu vou fazer essa carreira com esse cru ainda e a próxima eu vou fazer com fio amarelo. Prontinho. Antes de iniciar agora a próxima carreira de ponto baixo em cima de ponto baixo... Eu não vou cortar o meu fio, porque eu vou usar ainda esse fio nas próximas carreiras. Então, eu vou fazer a laçadinha aqui como se eu fosse fazer um ponto baixo. Vou pegar a pontinha do outro fio. Vou inserir aqui. Vou inserir e vou continuar fazendo a carreirinha de ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. E esse fio eu vou deixar aqui, que depois eu vou dar continuidade com ele. Eu vou fazer somente essa carreirinha aqui com o fio amarelo. E assim que eu terminar, chegando aqui do outro lado, ó, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui do outro lado já, ó. Já fiz como se eu fosse fechar um ponto no fio amarelo. Só que agora eu vou pegar o fio cru novamente. E agora eu vou continuar, só que eu vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Repare que aqui eu não estou usando o marcador, porque agora eu já tenho aqui uma marcaçãozinha. Então, eu não vou precisar usar. Eu vou fazer quatro pontos baixos. Já fiz um, dois, três, quatro. E agora, uma diminuição. Mas antes eu vou cortar esse fio amarelo, que eu não vou mais utilizar. Prontinho, finalizei aqui a minha carreira de quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos agora fazer duas carreirinhas de ponto baixo em cima de ponto baixo. Após fazer as duas carreirinhas de somente ponto baixo em cima de ponto baixo, vou fazer três pontos baixos e uma diminuição. Depois, mais duas carreirinhas de ponto baixo em cima de ponto baixo. E antes de fazer a carreira de dois pontos baixos e uma diminuição, eu volto com vocês. Então, eu vou fazer essas carreiras todas aqui e eu já volto. Prontinho, finalizei aqui, ó. Fiz as carreirinhas que faltavam, agora eu vou pra carreira onde eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já coloquei aqui, ó, meu enchimento. Lembrando, gente, aqui fica com vinte e quatro pontos baixos, tá? Então, a gente tá contando aí, se eu esqueci de falar em alguma carreira, tem que ter vinte e quatro pontos baixos aqui. Se a sua carreira não tiver vinte e quatro pontos baixos aqui, você vê aí se você consegue colocar vinte e quatro pontos aqui. Porque vai influenciar lá quando a gente começar a cabeça, tem que tá tudo certinho. Então, bora lá fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Então, um ponto baixo, apertar bem um pontinho aqui, ó, e uma diminuição. Vou fazer duas carreirinhas apenas e já volto que na terceira nós vamos unir os nossos bracinhos, né? Então, vou fazer aqui e eu já volto com vocês. Pronto, gente, eu já fiz aqui a minha carreirinha, ó, aqui, ó, e eu já coloquei aqui os bracinhos na posição, eu vou falar com vocês como que eu fiz isso. Aqui, gente, tem que ter dezoito pontos baixos, tá? Como que eu fiz essa marcação, né? Eu coloquei aqui nessa lateral e contei um, dois, três, quatro, cinco pontinhos e coloquei o outro. Eu só marquei na frente, né, atrás eu não precisei, porque eu preciso dessa marcação aqui na frente. Agora, eu vou contornar fazendo uma carreirinha de ponto baixo e unindo esses bracinhos. Eu vou bem posicionar aqui, ó, aqui eu conto um, dois, três, quatro, e eu vou inserir um outro marcadorzinho aqui, ó. Só pra me auxiliar, ó. Vou contar novamente, um, dois, aqui eu já conto com esse que tá preso aqui, ó, um, dois, três, quatro, quatro aqui, ó, eu já prendo. Eu já sei que aqui vai ser o meu primeiro pontinho. Então, eu vou continuar aqui fazendo pontos baixos. Quando chegar aqui, eu vou unir, começar a unir o bracinho. Prontinho, ó, já caminhei até aqui, ó. Eu sei que aqui agora eu vou começar a unir. Aí, eu já tiro o meu marcador, esse aqui, né, e eu já pego aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu venho aqui, ó, minha agulha tá aqui. Eu venho aqui, ó, nesse pontinho. Prontinho. Eu vou inserir, eu vou ultrapassar o braço, ó, vou pegar no outro ponto aqui, ó. Tá vendo, ó, ultrapassei o bracinho. Vou vir aqui agora, ó, no corpinho e vou apertar bem esse ponto, ó. Vou puxar o meu fio. Eu vou sair aqui do outro lado, ó, e vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo, né, com todo, contornando todinho aqui. Aqui, a mesma coisa. Eu não vou fazer aqui porque a posição é ruim, mas é exatamente isso que vocês viram aqui, ó. Ó, novamente, eu vou aqui, ó, no próximo, vou ultrapassar o bracinho. Vou vir aqui no corpinho, vou pegar o próximo ponto, ó, já fiz dois, ó. E um ponto baixo. Novamente, vou ultrapassar o bracinho. Vou vir aqui no ponto, ó, e vou fechar novamente com ponto baixo. Já cheguei aqui no meu último, tiro o meu marcador e vou fazer o meu último pontinho aqui, ó. Vou ultrapassar o corpinho e vou fazer meu ponto baixo, bem apertadinho, ó. Prontinho, ó, já uni o bracinho aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pronto, olha só, já finalizei aqui e eu continuo com meus dezoito pontos baixos aqui, gente, ó. Vou colocar agora mais um pouco de enchimento e nós vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição. Vou ficar com doze pontos aqui. Os bracinhos, ele ficou assim, mas conforme a gente terminar aqui, ó, fechar o corpinho, ele vai se adequar aqui, tá bom? Eu vou só botar mais um pouquinho de enchimento e fazer um ponto baixo e uma diminuição e a gente volta pra começar a subir agora o pescocinho do nosso bonequinho e vamos trocar de fio, né? Finalizei a minha carreira, fiquei aqui com doze pontos baixos. Agora, nós vamos fazer dois pontos baixos para cada pontinho, só que eu vou trocar o fio. Eu vou fazer aqui meu ponto, né? E vou finalizar... Vou iniciar aqui com o cor de pele e vou fazer dois pontos baixos para cada pontinho da base, fazendo assim, vinte e quatro pontos baixos aqui. Eu vou fazer aqui, ó, dois pontos baixos para cada ponto e eu já volto com vocês. Fiz aqui, ó, meu aumento, fiquei com vinte e quatro, vou fazer agora na próxima carreira um ponto baixo e um aumento e vou ficar com trinta e seis pontos aqui. Prontinho, finalizei mais uma carreira de aumentos. A próxima carreira eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Finalizei mais uma carreira de aumento e aqui eu fiquei com quarenta e oito pontos baixos. A primeira eu fiquei com vinte e quatro, trinta e seis, e agora eu estou com quarenta e oito. Vou agora fazer pontos baixos sobre pontos baixos por dez carreiras. Vou fazer aqui agora e a gente se encontra já já. Prontinho, gente, eu finalizei aqui, ó, as minhas carreiras e eu fiz duas carreiras a mais. Eu fiz doze carreiras aqui, porque no meu ponto eu achei que ficou muito pequenininha a cabeça. Mas se você achar aí que no seu tá bom, pode deixar. É porque eu tô usando agulha dois e eu aperto bem o meu ponto. Então, agora eu vou posicionar os meus olhinhos, né, vou ver a direção aqui direitinho. E vou posicionar. Vou colocar aqui e depois eu mostro pra vocês qual foi a posição que eu coloquei. Prontinho, gente, eu escolhi esse olho, né, que é um tom de azul. E eu contei, ó, daqui onde eu iniciei, ó, eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E no onze aqui, na décima primeira carreira, eu inseri o olhinho, ó, aqui na direção do bracinho, mais pra dentro, tá? E contei um, dois, três, quatro, cinco, e no sexto ponto eu coloquei. Centralizei. Agora eu vou estar colocando a minha travinha de segurança aqui atrás. De um lado. E agora do outro. Só que não ficou bem preso, gente. Hoje em dia, as travinhas, elas estão vindo meio folgada. Então, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, pra que isso fique bem apertadinho e tenha bastante segurança aí pra você estar vendendo para os bebês, né? Porque esses bonequinhos, as crianças botam na boca e é muito perigoso. Então, é por isso que tem que ter bastante segurança aqui atrás. Eu vou dar uma dica agora pra vocês e vocês vão gostar. Com bastante segurança, você pode pegar um isqueirinho e você vai queimar essa pontinha aqui, ó, de um lado e queimar do outro. Eu vou fazer aqui fora, né, da câmera e eu já volto mostrando pra vocês como que ficou. Pronto, gente. Já queimei aqui, ó. Eu confesso pra vocês que eu tenho bastante medo de fogo, né? Por isso que eu fiz até fora da câmera. Façam com bastante segurança, ó. Ficou bem achatadinho aqui, ó. Essa tarraxinha, ela não vai sair de jeito nenhum. Então, aqui eu tô garantindo mais uma segurança aqui para os meus bonequinhos. Nós vamos começar as diminuições. Como aqui tem 48 pontos, eu vou começar as diminuições com seis pontos baixos e uma diminuição. Aí, cinco pontos baixos e uma diminuição. Quatro, três, dois, até finalizar. Então, eu vou fazendo diminuições, vou diminuindo até eu fechar essa cabecinha aqui. Agora, é só trabalhar a diminuição e aí está finalizado. Vou fazer aqui e eu já volto com vocês. Prontinho, já finalizei aqui a cabecinha do nosso bonequinho, do nosso pequeno príncipe. Eu já fechei aqui com agulha de tapeceiro, fui fazendo todas as diminuições necessárias e eu finalizei. Agora, gente, eu já estou aqui, ó, com a nossa peruquinha. Olha que coisinha mais linda que eu fiz. Eu vou estar passando numa outra videoaula. Olha que perfeição. Ficou perfeita. Que agora é só a gente chegar e colocar aqui, ó. A gente dá uma, abre um pouquinho assim, ó. Pra encaixar aqui na cabecinha. Olha que coisinha mais fofa. Eu deixei esse fio aqui para eu costurar depois, ó. Vou passar uma cola aqui dentro. E depois aqui, ó, vou estar fazendo uma costurinha aqui. Vou ajeitar bem ele e vou estar fazendo a costurinha. E vou bordar o nariz, a boca. E agora, eu vou estar fazendo o sobretudo dele. Que também será para uma próxima videoaula. Tá bom? Eu vou finalizar ele aqui e eu já volto com vocês. Prontinho, gente. Finalizei o nosso pequeno príncipe. Vejam que coisa linda. Eu estou simplesmente apaixonada por ele. Eu vou estar trazendo, gente. Não se preocupe que eu vou estar trazendo aí numa outra videoaula. O cabelinho e numa outra videoaula o sobretudo dele. Esse sobretudo, eu fiz ele todo em ponto alto. E finalizei, né, com pontos baixos aqui para fazer o acabamento. Espero, gente, que vocês tenham gostado da minha versão, tá? Eu sei que aqui na plataforma do YouTube tem várias videoaulas aí do pequeno príncipe. Aulas maravilhosas que também vão te ensinar. Se você se identificou aqui com a minha videoaula, eu agradeço muito. Você me marca lá no meu Instagram, me segue lá também. É arroba Val Crochê Cunha ou arroba Val Crochê e Vlogs. Você também vai me encontrar com a minha logomarca. Muita gente, eu sei que vai me perguntar qual o tamanho que ficou. Então, medindo aqui, ó. Daqui da cabecinha até aqui, ele tem aproximadamente entre 21 a 22 centímetros de comprimento. Tá? Ele não é um bonequinho muito grande, ele é pequeno. Eu fiz esse aqui também, gente. Esse foi o primeiro que eu fiz na minha versão, com a minha receita, né? Eu falo receita porque a contagem de pontos foi eu que fiz. Então, esse aqui eu fiz na mesma receita da boneca Lica que eu tenho aí. Isso é pra mostrar pra vocês que existe várias formas de você fazer. Não é só porque estava no corpinho, né, que eu fiz da bonequinha. Você pode também estar fazendo um bonequinho com a mesma estrutura. Esse ficou maior, gente. Esse ficou com 26 centímetros, tá? De comprimento. Vai depender daqui, ó, conforme você for aumentando. Esse aqui, diminuir a quantidade aqui e diminuir no corpo. Então, eu fiz uma outra contagem de pontos. Eu não falo receita, é contagem de pontos, porque a receita é a mesma. Você só vai, aqui o pezinho é o mesmo. Se você tiver dificuldade nesta videoaula em fazer o pé, volta lá no da Lica, que eu ensino a mesma coisa. Pode ser que tenha algo diferente, né, alguma coisa que você se identifique lá na outra videoaula. Mas, olha só, que coisas mais ricas, coisas lindas. Aí, nesse eu coloquei o olhinho verde, nesse eu coloquei o olhinho azul. Gente, eu estou simplesmente apaixonada pelo meu trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E espero vocês nos próximos vídeos, nas próximas videoaulas. Vou deixar aqui agora no final do vídeo algumas fotos, né, deles. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.